Tudo bom? Meu nome é Rodrigo. No vídeo de hoje, vale a pena comprar o M5 ou não? Vamos lá. M5, vamos falar um pouquinho do M5, tá? Esse aparelho aqui, vamos relembrar as especificações, então é um octa-core de 64 bits, você tem uma câmera traseira de 21.5 megapixels, você tem uma câmera dianteira, se não me falha a memória, acho que são 13 megapixels, depois eu vou dar uma conferida ou eu deixo nos comentários. Aqui uma tela de 5 polegadas, Full HD, aguenta ali os respingos, a água, ele tem a capacidade de gravar em 4K, uma bateria que promete dois dias de uso e NFC e gravação em Full HD também, né? 4K e a tela em Full HD, na verdade. Então vamos pegar o aparelho para dar mais uma olhada. Eu fiquei com esse aparelho há algum tempo e gostei, vou ser sincero, já acabei desinstalando tudo, ele está prontinho para ir embora, né? Aqui só a confirmação, até a câmera frontal é realmente de 13 megapixels, é um octa-core, a prova d'água e tem a TV digital. O que é legal dessa TV digital? Eu acho que vai quebrar um bom galho agora para as Olimpíadas, então pensando em assistir eventos esportivos, realmente esse aparelho vai ser uma opção interessante. A impressão que eu fiquei, depois de ter usado esse aparelho por alguns dias, é que ele realmente é um aparelho com características de um modelo intermediário, ele não é um top de linha, ele é um intermediário, mas eu até colocaria ele para concorrer com talvez um Zenfone Selfie, principalmente por conta desta lente aqui da câmera frontal de 13 megapixels. Gostei muito da câmera de 21.5 megapixels, essas duas câmeras, na verdade, eu acho que são os principais diferenciais deste celular. Gosto do sistema da Sony, como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal mais tempo, eu não tenho aquela necessidade de ter um Android puro, puxa vida, preciso e tal. Eu gosto, obviamente, do Android puro, mas eu também gosto bastante das customizações dos fabricantes. Eu acho que fica bastante interessante, principalmente na câmera, quando você puxa a câmera aqui, vamos lá, então você puxa uma câmera da Sony, e aí você tem uma série de modos diferentes, com efeitos, com estilos de retrato, modo manual, você tem um monte, múltiplas câmeras, que é um efeito muito interessante quando você vai gravar alguma coisa, e tem outro amigo ou familiar com outra câmera da Sony compatível, você pode gravar ao mesmo tempo, com ângulos diferentes, você tem efeitos, você tem uma série de coisas aqui, até para fazer download, é que eu não estou na rede, mais que eu já desconfigurei, mas você tem muita coisa para colocar nessa câmera, e gosto também muito desse botãozinho aqui da câmera, de ter um botão físico, de não precisar recorrer à tela, então, realmente, são diferenciais muito bacanas que a Sony colocou neste aparelho, de maneira geral, a câmera é o principal chamariz, na minha opinião, o sistema também está muito redondinho, está muito bem feitinho, também não tenho nenhuma reclamação a respeito, bateria chega perto do que promete, o meu uso não chegou aos dois dias, mas passa de um dia, um dia e umas quatro horas, às seis horas, o que para mim foi um desempenho excelente, aqui ainda estamos, esse é o ponto negativo, com o Android 5.1, com promessa de chegarmos no 6.0, então, é isso, o aparelho, ele tem uma aparência um pouco, na verdade, eu não gosto tanto desse vidro dos dois lados, e aqui me parece um material meio plástico, não sei dizer se é resistente ou não, mas não riscou, ele marcou bastante de dedo, como dá para ver aqui, não sei se vai ficar claro, ele marcou bastante, mas eu não notei nenhum risco no uso, não achei frágil, é engraçado, o que ele parece, quando você bate assim, você fala, puxa, isso aqui vai aguentar, mas no dia a dia, ele é um aparelho resistente, um aparelho que não, pelo menos, neste período de uso, ele mostrou que aguenta o tranco aí do dia a dia numa boa, o tamanho é confortável na mão, e o que disse, né, para mim, o que faz a diferença nesse aparelho, são as câmeras, tá, joguei alguma coisinha aí, alguns games mais ou menos pesados, nada de muito pesado, deu conta, não notei assim nenhum grande problema, mas, obviamente, por termos características de um intermediário, não dá para esperar que ele tenha um desempenho de top para jogos super, né, cheio de coisas, né, com uma resolução mais alta, com gráficos mais puxados, não dá para a gente esperar isso, mas, não é todo mundo que precisa disso, e hoje, eu diria que as pessoas precisam muito mais de uma boa câmera, e de um aparelho para conversar nas redes sociais, do que qualquer outra coisa, então, eu acho que dá para ficar numa boa com esse aparelho, como disse, quem gosta de foto, vale a pena comprar, e também, eu acho que, o que eu comentei no início do vídeo, a questão da TV também, né, você poder assistir aí as Olimpíadas, os eventos esportivos que estão aí por vir, com a TV no celular, em qualquer lugar, sem precisar da internet, eu acho que também é um diferencial bem interessante, então, é isso pessoal, esse aqui é o M5, recomendo a compra, achei um bom aparelho, o preço não é dos mais atrativos, mas, eu acho que vale a pena, para quem busca uma câmera de qualidade, na verdade, duas, uma frontal e uma traseira de qualidade, você vai ficar feliz com esse aparelho, então, é isso aí pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo, não esqueça de deixar o joinha, e fazer a inscrição no canal, falou, até mais, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.